Ah, repare, nós tivemos aí, nas últimas 24 horas, tivemos duas baixas importantes, o Patrick e o Gustavo foi mesmo no aquecimento, que eram jogadores importantes nesse aspecto da nossa organização defensiva, com quem estávamos a contar para o jogo de hoje. De qualquer maneira, os jogadores que o substituíram estão capacitados para jogar também, mas faltou-nos, mais do que ideias, faltou-nos agressividade nos duelos. E aí levamos o primeiro golo, numa bola parada, onde perdemos a primeira bola e depois da bola passar no primeiro posto já é muito difícil de defender. E depois no segundo golo, que realmente o jogador do Boa Vista passa por muitos jogadores nossos, e não pode acontecer, não pode acontecer numa equipa que está na posição em que nós estamos, nesse sentido temos que ser muito mais agressivos, não é uma questão de ideias, é uma questão de agressividade nos duelos, nos duelos individuais. E nesse sentido perdemos, perdemos, acabamos por perder os duelos e acabamos por perder o jogo aí. Não acho que tenha que ser, reestruturar ideias, é mais realmente meter essa intensidade que é necessária em todos os duelos. Tentou de alguma forma na segunda parte arriscar mais, não só com o Diogo Figueiras, mas depois, peço desculpa, não só com o Diogo Figueiras, mas tentou de alguma forma abrir o jogo e jogar um bocadinho no risco, uma vez que o Boa Vista também se expôs mais aos contra-ataques do Boa Vista? Sim, mas nós estávamos a perder, portanto, abrir o jogo nós sempre quisemos abri-lo. Nós jogámos com gente, muita gente na frente, com gente bem aberta nas linhas, depois é verdade que no intervalo tirámos um defesa que fazia linha 3 e passámos a pôr mais o Figueiras na frente. Na realidade criámos ocasiões, nós depois do 1-0 mandamos uma bola à trave, ainda mandamos uma bola ao posto, isolados, e acabamos por não fazer golo, que aí mudava o jogo completamente, que era 1-1, e depois há o segundo golo e há a expulsão, que é quase ali muito seguido, e acaba por ditar o jogo. Eu penso que é um resultado pesado, por aquilo que nós fizemos, naturalmente, porque realmente tivemos ocasiões para fazer 1-1 e não fizemos, e depois acabámos por sofrer golo nas transições, numa transição do Boa Vista, que é meio transição, mas realmente nós tínhamos lá jogadores para poder fazer face ao lance. Mas tínhamos que nos expor, estávamos a perder, portanto, estamos a perder, não faz sentido estarmos aguerrados ao 1-0, à espera que alguma coisa caia do céu. Nós já nos íamos expor, mesmo na primeira parte, expusemos-nos à mesma, porque nós quisemos ganhar o jogo, viemos aqui jogar para ganhar, e depois a perder ainda mais.